Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, que a mão do Senhor esteja dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua família, glórias a Deus, consegui entrar agora com muita dificuldade, amém, mas vai dando glória a Deus aí. Eu quero ser boca de Deus pra você que tá entrando nessa live. Olha pra cá, Deus não te trouxe você aqui em vão. Escute, vai dormir tranquila. É, é isso aí. Vai dormir tranquila. Sabe por quê? Deus está cuidando de tudo. Olha pra cá. Quando tu acordar, vai ter surpresa. Deus me trouxe aqui pra profetizar na vida de alguém. Alguém entrou aqui pedindo uma resposta da parte de Deus. Sabe o que Deus tá dizendo? O choro durma a noite, mas a alegria vem plantado ao amanhecer. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui, labracandará, vasúbia. Aguenta o coração, porque a resposta que está demorando, sabe a resposta que dói na alma, a pior coisa da face da terra, sabe o que que é? É esperar. A pior coisa da face da terra é você tentar almejar, ter algo que você não consegue. Mas Deus me trouxe aqui pra profetizar na vida de alguém. Que não tem principado, não tem potestade, que vai impedir o agil trabalhar do grande nesse decamassubria. Olha pra cá. Sabe o que que Deus me disse hoje? A afronta tá demais, né mulher? É. A afronta tá demais nesse lugar. Só Deus sabe. A luta que você tá sofrendo. A afronta. Tem coisa aí que o inimigo, ele tá amendrontando. Ele tá tentando entrar no psicológico de alguém. Mas Deus me trouxe aqui pra profetizar. O Senhor manda dizer pra alguém aqui. Não dê ouvido a Senaqueribe. É. O Senaqueribe, a primeira coisa que ele quer fazer. Deus me deu essa palavra hoje pra entregar pra alguém que tá entrando aqui. Ele amedronta o teu sentimento, o teu emocional, o teu coração. O diabo, olha pra cá. Ele é mentiroso. Ele diz que vai fazer, que vai acontecer. Ele sopra na tua mente. Pra acontecer um reba em Núribequeno. Ai meu Deus, o que que é isso? Um rebuliço. Né? Mas Deus tem segurado o emocional de alguém. Deus tem segurado a mente de alguém. Porque se Deus não segurar-se, coisa pior já tinha acontecido nesse lugar. Mas Deus me trouxe aqui pra profetizar na vida de alguém. Cala, maçulha. Tem pessoas aí que não querem vir te afrontar. Pessoalmente manda carta. Mas olha pra cá. Eu quero que você lembre que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Mas sim contra os principados e potestade do adversário. A nossa luta é contra o diabo. E o inimigo tem se utilizado de vidas. Senaquerib é onde? Meu Deus, Deus tá me dando coisa forte aqui. Ele falava assim, eu vou chegar, eu vou acabar. Cede logo. É. Tem gente aí, ó. Tá querendo desistir. A situação tá dizendo, entrega o jogo. Logo chuta o balde que é melhor. A situação tá dizendo aí pra você. Meu Deus, o que que é isso? É forte? Para com isso. E tá mostrando um cenário ruim pra você. E está mostrando um cenário de dificuldade pra você. Mas diz o Senhor pra ti. Aquilo que o adversário da tua alma. O inimigo espiritual tá profetizando sobre a tua mente, sobre o teu coração. O Senhor diz, não vai acontecer. Derebia candarássia. Sabe por quê? Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Porque hoje, é. Olha pra cá você que entrou nesse vídeo. Hoje. Diz o Senhor. Eu tô entrando na frente e parando. Essa derrebia narassagem. Não vai acontecer aquilo que Satanás tá planejando. Você crê nessa palavra profética? Se você crê nessa palavra profética, digita eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Dê legalidade pra que esta palavra se cumpra na tua vida, na tua casa. Deus me trouxe aqui pra dizer pra alguém que é até o teu coração. Porque Deus não perdeu a hora da tua história. O Senhor tá dizendo que todo o Senaquerib não vai pervalecer sobre a tua casa. Deus está dizendo que a tua casa ele consagrou. Os teus projetos. Os teus prédios. Deus está tomando as dores hoje. É. Teremia narabia comanai. Tem gente aqui que não tá conseguindo dormir. Outros não tem sono por descanso. Deita, mas o descanso vai embora. Você tá entendendo? Mas Deus tá dizendo que tu vai ver o que Deus vai fazer, mulher. Grande é a dor. Grande é o sofrimento. Homem de... Ai meu Deus, o que que é isso? Grande é o sofrimento desse lugar. Senaquerib tá ameaçando. Mandando carta. Pra você parar e desistir. Escreveu dizendo sete. Sabe o que que Deus tá me revelando aqui? Que tem gente que tá entrando nessa live. O inimigo tá te afrontando. E tem aí pessoa nesse lugar. É terra mandou como núbias terra. Que é isso, Jeová? Que até afronta o teu Deus. Fala aí. Tu não tá orando? Tu não vai pra casa de Deus? Tu não tá assistindo live? Cadê o teu Deus? É dessa maneira, né? Cadê o teu Deus? Deus, aonde tá o teu Deus? Que vai mudar essa história. Vai mudar a situação. Dá aí, diz o Senhor pra alguém. Ninguém desafia Deus. Tem alguém querendo passar por cima do Senhor. Meu Deus, o que que é isso, Jeová? Tem alguém que se acha o soberano, a soberana. Tá se achando o Deus e a deusa. E vem com afronta. Vem com palavras negativas pra lhe jogar pra baixo. Você que tá entrando aí, irmãos. Foi uma luta pra mim entrar hoje aqui. Compartilha essa live. Compartilha com seus amigos, seus familiares. Manda pro pessoal. Tem muita gente precisando ouvir Deus falar. Avisa que nós estamos ao vivo. Amém? Vai compartilhando. Vai espalhando. Deus tem milagre pra fazer aqui nesse lugar. Ó. E aí, ó. O Senaquerib afronta. Você tá entendendo o mistério? Dizendo, você acha que o teu Deus poderá te livrar? É melhor você ceder. É. É melhor você entregar, né? Os pontos fracos nesse lugar. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer. O Senhor não saiu do teu barco. E eu vou lhe dizer, ah, o que Deus tá falando pra alguém que entrou aqui. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. Terrebia candarai. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Que quando Deus bate o matelo. Não tem capeta que pode reverter a sentença de Deus. Eu quero dizer pra alguém que Deus está batendo o matelo nesta derreminácia. Deus está batendo o matelo pela tua casa hoje. E Deus está dizendo pra alguém aquilo que quer te envergonhar. É. A vergonha que estão tentando amando pra você nesse lugar. Não vai acontecer com você. Diz o Senhor, reverterei a história. Meu Deus, que que é isso? Vou eu reverter a situação. Vou fazer assim, ó. Porque tem alguém que tá dizendo, eu vou fazer, vou acontecer, vou arruinar e vou envergonhar. Deus tá dizendo, é? Pois dessa casa tem dono. Esta vida é minha. Olha pra cá. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui nesta live. Deus manda dizer pra alguém. Escuta. O diabo não vai fazer bagunça na tua vida. Você crê nessa palavra profética. Satanás não vai bagunçar a tua casa. Não vai bagunçar a tua família. O teu sentimento, o teu emocional. Quem sabe agora tá bagunçando. Pode até tá mexendo, porque afronta é desse jeito, né? Você já viu aquela história que cachorro que late, 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 mas quando chega perto, corre pra dentro do portão? Deus manda dizer, entrou aqui. Farei que os teus reminarabiacandarassuia. É. Farei, diz o Senhor. Que os teus inimigos retroceda. Farei que os teus inimigos entregue os pontos. Narai deovarabiasubia. Farei que os teus inimigos... Diga, aqui eu não posso ficar. Deus manda dizer, vou eu colocar um anjo diante de ti. Vou colocar um anjo diante de ti e será o anjo da peleja. O anjo da guerra. Cai ou vai a sobre devara sai. Passarei não sobrarás. Um pra contar a história, porque Deus... Ele vai fazer uma justiça pra alguém que tá entrando aqui. Pedindo uma resposta. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Tu entrou nessa live como um conforto. O Espírito Santo não mente pra ninguém. Deus não é mentira. Rei, varabiacandassupia. Mas Deus manda pra alguém aqui. Que depois dessa afronta, mulher. É. Depois dessa guerra. Depois dessa confusão. Alguém disse assim pra Deus. Deus, se eu puder sair do meu corpo, voar. Tomar uma direção. Tem hora que você nem sabe o que você quer. É forte, Brasil. Tem hora que você nem... Eita, é levar a... Tem hora que você... Meu Deus. Que que é isso, Jeová? Nada tá bom pra você. Pode dar o maior presente do mundo que não tá bom. Não se encontrou. Mas sabe por que é isso? São guerra. É a batalha. É muita coisa. Como diz, se eu tivesse um par de asas, eu voaria sem destino. E Deus tá dizendo, o inimigo não vai lhe matar nessa depressão. O diabo não vai deixar você ser refém. Alguém derre-me que anda a sua. E Deus, eu tenho o que falar. O senhor manda dizer pra alguém que entrou aqui. O inimigo diz assim, ela está presa nas minhas mãos. É. Ele tá preso. Vamos ver onde até ela aguenta. Onde até aguenta. É. Mas o senhor me trouxe aqui. Pode cantar o louvor da libertação, viu? Você vai... E cala, marsupia! Pode cantar o louvor da libertação. Porque alguém que tá achando, que tá aprendendo. Que vai fazer, que vai acontecer. Deus tá dizendo, eu corto o laço. Eu despedaço a lança. Deus manda dizer pra alguém que eu não vou deixar. Vou deixar você na mão do Senaqueribe. Não deixarei você na mão dos ameaçadores. Nas mãos daqueles que querem ver a tua ruína. Serão envergonhados e confundidos. Porque descerei na casa pra confundir deste candarava súpia. Olha pra cá, Ezequias. Deus tá dizendo, pode dormir tranquila. Vai descansar porque não adianta você puxar os cabelos da cabeça. Não adianta você perder a noite de sono. Porque essa história aí, quem vai resolver ela vai ser Deus, viu? É. Deus tá mandando dizer pra alguém aqui. Quem vai resolver esse negócio? Nesse calamassurimidjovasai. Quem vai resolver este derrebinar assébia. Meu Deus, que quem... Vai ser Deus. Você crê nessa palavra, profeta? Digita aí. É Deus que vai resolver essa causa. Dê legalidade pra que esta palavra se cumpra na tua vida. É Deus que vai fazer o ebuliço. É Deus que vai movimentar os papéis. É Deus que vai ter um tratar. É Deus que vai ter um conversar. É um Deus que vai ter um bradar. Alguém tá dizendo, inimigo, eu prevaleço. É. Eu vou lhe dizer algo aqui. Alguém tá entrando aqui. Inimigo que Deus tá falando é o inimigo espiritual. Terra mandou como anabria sobre decalassurial. É o inimigo espiritual que tem usado, utilizado de vidas desocupadas. Desocupada, né? Mas Deus manda dizer, pode cantar o louvor da vitória. Canta o louvor da vitória hoje. Sabe por quê? Hoje Deus está tirando você da mão do faraó. É. Que quer te aprisionar. O faraó que tá dizendo, eu tenho ela até onde eu quero. Eu tenho ele até onde eu quero. Te ameaça, né? Por erro, por falha. Diz o Senhor pra alguém aqui, eu sou advogado dos advogados. Diz o Senhor Jesus. Deus desce pra defender uma causa. E o martelo que Deus bate, não tem quem tira a terra, mando calamassurial. Quando o rei Ezequias recebe a carta de Senaquerib, dizendo, afrontando. Eu vou lhe dizer algo da paz de Deus aqui. Tem gente que não mexeu contigo, não, viu? Tem gente nesse lugar que não mexeu contigo, mas mexeu com teu Deus. E Deus manda dizer pra alguém que eu tô aqui nessa live. Mostrarei. Cante, reminarassuria. Que só Deus justifica o verdadeiro. Farei uma grande justiça. Alguém vai ficar sem entender. É. Alguém vai ficar sem entender e vai dizer assim, meu Deus, como é que pode? Com tudo que ela está passando, com tudo que ela está passando. Ainda tá viva, tá respirando, tá desse jeito, nada aconteceu. Aí você vai tá dizendo, é o Elohim. O El Shaddai Adonai. Labrai. De calamassuria. Olha, tem alguém que entra aqui. Deus diz hoje uma grande providência. Desce dos altos céus pra tua vida. Hoje tem uma providência que desce. Narabiacanda. Recebe aí, ó. Pega aí. Aita canta labriacoma nabiasupia. É. Hoje a providência desce. Levanta tua mão e recebe ela na palma da tua mão. Porque Deus não mente e não erra. O Senhor tá dizendo, eu entrarei pelos caminhos. Derrebia candarabassi. Que que é isso, Deus? Tô todo arrepiado. Eu vou entrar no caminho que eu não estava. Não estava porque ele já está. O caminho que tu passasse dizendo, Deus, eu preciso desta porta. Eu preciso desta solução, mãe. Ouve a súpia. Deus diz assim, entrarei por ele. Vou passar, visitarei. Cante o dereve. E tu saberás que a minha presença é lá na frente. E quando eu entre e mando o meu anjo. Tu alegrarás. Prepara o lenço, viu? Que coisa linda. Prepara o lenço pra chorar as lágrimas de alegria. Deus manda dizer pra alguém. Algo que estava enroscado. Embaraçado. Um novelo. Deus diz assim, eu corto na espada. E quando a vitória chegar, tu vai chorar de emoção. Porque a minha presença vai entrar no lugar. E tu vai lembrar do que eu falei pra ti hoje. Que eu passo. E quando eu passo. Tem alguém que entrou aqui e você disse pra Deus, Senhor. Como é que eu vou receber esta bênção? É com tanto levante. É com tanta perseguição. É com tanta gente contra. É com tanto rebuliço. É dessa maneira, né? Deus te trouxe você pra ouvir hoje. Deus, como é que eu vou receber da palma das tuas mãos? Olha o que eu tô vivendo e olha o que eu tô passando. Aí você olha. Meu Deus, o que é isso? Pra direita e pra esquerda. Você só vê um exército. É. Ei, derremia candara sui. Sabe o que Deus me trouxe aqui pra te dizer? Deus manda lhe dizer que esse exército que tá na tua frente, pra ele não é nada. Ezequias leva a carta. Deus manda dizer hoje, coloque esse problema na mão do Senhor aqui agora. Coloque esse problema na mão de Deus. Tu vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Deus manda dizer pra alguém. Vou dar resposta pra alguém amanhecer do dia. Agora sim que dia que é, eu não sei. Pelo amor de Deus, né? Não cobra do servo de Deus. Mas Deus diz assim, pela manhã, surpreenderei alguém. Alguém vai acordar, vai ter surpresa. E vai saber que eu sou rebuliço. Que eu sou novidade. É. Vai abrir as portas. De reminu. Pra canarar. Eu tô todo arrepiado. Aleluia. Eu tô todo arrepiado. Ai, derreide. Vai abrir as portas e vai saber. E vai ficar assim de boca aberta. Porque Deus vai se afazer numa hora que tu não pensa. Nem imagina. É. Aí vai dizer, mas Deus, como é que pode este mistério neste canto? Reminar. Quando tu vê, a surpresa já bateu na porta. É assim que ele vai fazer, viu? É. Olha pra cá, mulher. Ei, homem de Deus. Conte as horas do relógio. O relógio de Deus sai assim hoje, ó. Deus empurra o ponteiro do relógio pra frente. Pra apressa-te, ó. Salmo 70. Pra tua vida, você que entrou aí. Apressa-te, ó Senhor, em livrar-me. Apressa-te a ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos aqui. Diz assim, ah. Pois Deus diz assim, eu vou chegar primeiro, viu? Chegarei primeiro e tu saberás o que eu falo. E não mudo o que eu rei. Minabria, cante, ó. Elebra, faio, supia. Deus manda pra alguém aqui. E vou fazer surpresa. Quando acordar e tu vê que o ambiente vai mudar. A conversa vai mudar. Vai. O telefone vai tocar. Trabalharei pela manhã, diz o Senhor dos Exércitos. Porque sou só da justiça. Fica tão somente ligado a este mistério. Você que tá entrando aí. Aleluia. Compartilha essa live. Amém? Tem muita gente precisando ouvir Deus falar. Vai compartilhando com seus amigos, familiares. Manda pra alguém agora, meus irmãos. Manda lá nos grupos. Nos seus grupos, em suas mídias sociais. Evangeliza. Avisa que nós estamos ao vivo aqui agora. Eu vou estar orando pra você que tá compartilhando. E Deus trará e também compartilhará uma bênção contigo. Olha pra cá. Deus manda dizer. Sou mistério pro mistério. E Deus manda dizer pra alguém. E aí descansa. Porque eu vou dar jeito no Senaquerib. Senaquerib não serve o mesmo Deus que você serve. Não pensa como você pensa. E Deus manda dizer pra alguém. Você não vai morrer. Você não vai colocar. Vamos dizer coisa na tua mente. Por causa desse problema que tu estás enfrentando. Desse rebuliço que veio. Pra tentar desorientar e tirar você a tua paz. Pra tirar a tua alegria. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Olha, escuta. Cala a maçúria. 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 Descerei do alto. Hoje Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Estou eu entregando hoje uma vitória na palma das tuas mãos. E que vitória é essa, pastor Diego? É a vitória que tu vai contar testemunho. É a vitória que tu vai dizer. Lembra do que Deus falou? Ele cumpriu. Cala a maçúria. Deus manda dizer pra alguém, ei! Coloca na mão de Deus. Não tire satisfação. Calai-vos! Não faça nada porque o Ezequias, ele cata a carta de ameaça. E leva diante do altar do Senhor. Ele coloca aos pés de Jesus. E ele foi dormir. Terra, passarei com rebuliço. Meu Deus, o que que é isso? General de batalha. Passarei com grande rebuliço. Passarei com vento e tu vai saber que eu soprei o vento. Terremando cala a maçúria. Não é porque você está desejando o mal. Não, não. A gente tem que orar pros nossos inimigos. Que eles não sabem o que faz. Mas diz o Senhor, eu vou passar com rebuliço. Vou mandar um vento tão temente. Que você vai saber que eu passei. Não vai sobrar nem telhado, nem casa, nada. Daivô, manabria, sopre, acante. Depois diz que Deus, nosso Deus, não é um Deus terrível. Ele diz, eu faço a ferida. E eu mesmo saro. Quem diz que Deus não fere? Ele diz, é misericordioso. Mas tenha fogo consumidor. A Bíblia diz que ele é rico em perdoar. A misericórdia dele, a ira dele, tudo momento. Uma misericórdia dele é infinita. Deus manda dizer, tu saberás a notícia de longe. Que eu entrei com a providência. Porque alguém diz assim, Senhor, ou eu. Ou eu, ou eu. Ou eu. Senão eu morro. Mas Deus manda dizer, desfoca de satanás. Para de pensar no problema. Deus manda dizer pra alguém. Tu orou, entregou aí. Tu vai ver. Tu só vai ter a resposta de longe que eu passei. Tu vai ter a resposta de longe que eu entrei no cenário. E tu vai dizer, vale a pena servir esse Deus. Sabe o que Deus manda dizer? Sabe qual é o vento que ele vai assoprar? Sabe o vento que ele vai mexer? É o vento que ele vai colocar as coisas no lugar. E como é que ele vai colocar as coisas? Eu não sei. Se ele vai precisar exortar, né? Se ele vai endireitar. Entendeu? A Bíblia diz, aquele que se suje, suje mais ainda. Aquele que se limpa, se limpa. Então, Deus, ele sabe, Deus vai colocar. Deus manda dizer, vou eu colocar limite. Vou colocar limite, colocarei cada um no seu lugar. Será o vento do conserto que passarei. Para que tenha paz. Alguém entrou aqui dizendo, Deus faz justiça. Entra, Lóbrea, Candará, Vassúbia. Precisa da tua justiça. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Vou fazer a justiça. Mas te olho para você. Não ensina a Deus fazer, não? Deus, o senhor tem que ir lá, tem que fazer isso. Não. Não ensina a Deus fazer. Não ensina o pastor fazer o culto. Não ensina o padre a rezar a missa, né? Olha para cá. Deus está dizendo, deixa que eu faça. Trabalharei no perdão, diz o senhor. O que é isso, Jesus? Que coisa linda. Vou trabalhar e vou fazer assim. Vou pegar de lá e vou trazer para cá. Vou pegar de cá e vou levar para lá. Cante nessa terra. E vou, uns eu vou amassar. Outros farei pedido de perdão. Alguém vai vir pedir perdão. E tu perdoa. Não seja orgulhosa. Não seja orgulhosa, não, viu? Não pensa, não. E é o vento do conserto. É o vento que eu vou passar para derribar o que estava sendo usado, utilizado pelo maligno para te afrontar e tirar a tua paz. É. Irmão, eu estou aqui numa glória. Eu estou com vontade de sair pulando. Eu sinto a presença desse Deus maravilhoso aqui. Ele manda dizer para alguém que entrou aqui. Sou Deus que trabalha no rebuliço, no conserto, no perdão. Vai acontecer. Sou Deus que vou ter um tratar, vou ter um particular, um conversar com alguém. Sou Deus que vou trabalhar nos corações e faço dessa maneira. E alguém diz assim, vai lá, Deus. Cobra. Não. Deus vai fazer a pessoa se arrepender do que está fazendo e consertar, virar direito. Deus já não te deu chance? Quantas vezes eu e você já erramos na sua vida e hoje, graças a Deus, nós estamos andando direito. Porque Deus teve piedade de mim e de você. Agora, se Deus, né? Então, Deus vai ter que tratar com alguém. O Senhor diz aqui, atai-vos o teu coração. Porque eu sei que eu vou fazer rabassubiandarabiacanarai. Deus manda dizer para alguém, olha para cá, Ezequias. Está tirando a tua paz. O medo está tomando teu sentimento, teu peito, a tua alegria. Mas assim te diz o Senhor. Aguenta, coração. Porque a tua oração foi ouvida. Eu vi o teu clamor, o teu gemido. Até a lágrima que tu não consegue mais derramar por causa da situação. Porque alguém diz assim, Deus, eu cheguei no jeito que eu estou. Porque a situação da minha... Eu fui uma pessoa certa. É uma pessoa certa. Mas teve coisa aí que você tomou de atitude. Porque o que estava te obrigando, a pressão, o baque, veio tanto em cima de você, que você teve que agir de maneira diferente. Então, você morre. Se deixar montar, morre. Você está entendendo? Aí acaba tomando decisões precipitadas, acaba saindo fora da direção de Deus. Mas Deus diz, eu contempo tudo. Estou vendo tudo isso daí. Terremando calamassúbia. Mas o Senhor diz assim, é tempo de conserto. É tempo de hoje você retratar, se colocar, perdoar, se redimir. Deus manda dizer para alguém, sabe qual é o segredo da tua vitória? Qual é o segredo, me passou, me passa o segredo? Olha para cá. Sabe qual é o segredo? Deus manda te dizer, com toda a convicção e letras e números que existe. Ele diz, o segredo é isso aqui, zip. Alguém está ali xingando, te humilhando, pisando, acabando com a tua vida. Deus manda dizer, cala. Porque eu sou teu juiz, eu sou teu advogado, eu sou teu defensor. Dói, dói. Quem está achando que não dói? Alguém falar da gente, saber que alguém está malhando a gente. Alguém que venha humilhar, pisar. Mas faz com Abraão, fecha a boca. Isaac foi para ali, para ser sacrificado que nem ovelha. Ovelha, olha para cá. Ovelha, ela vai ser morta? Ela não berra, não. Ela fica caladinha, mesmo sabendo que não vai ser morta. Agora, bode, bode não. Bode sai chutando todo mundo. dando pancada em toda uma pancadaria terrível. É. Faz com uma ovelha. Mas Deus manda dizer, ele não vai deixar a ovelha dele perecer, porque o bom pastor é Jesus Cristo. Ele é que cuida da tua casa, da tua família. Deus manda dizer para alguém aqui, estou eu visitando aqui agora, nessa live. As vias respiratórias de alguém, Narabia, Candara, Súbia. Olha para cá. Estou eu visitando teus pulmões, derrê-me núpia. Cante nesta derrê-me, porque sou livramento e saúde hoje. Estou eu dando cura. Recebe você aí na tua casa, para os teus pulmões. Eu vejo Deus visitando toda essa região do peito. Terra, mandou, camassúbia. Veio aqui, eu tenho que falar. Recebe livramento do alto. Deus me revela uma mulher aqui, que está me assistindo. Aconteceu até morte dentro da tua casa. Isso não é, isso aqui é para uma pessoa. E você está mendrontada, você está mendrontado com tudo que você viu, o choque que você levou, a perca. Deus me revela uma pessoa que teve uma perca. E essa perca está mexendo com o teu psicológico, essa perca está mexendo com você. Mas o Senhor manda dizer que o Espírito Santo hoje entra com paz. E Deus manda te dizer o que foi, foi. Que é passado, é passado. Não viva de museu. Deus manda dizer, levanta tua cabeça hoje. Viu, mulher? Levanta tua cabeça, recebe esse demônio da morte. Esse demônio da opressão, que quer te oprimir. Quer derremenar e de ouve a... Tirar a tua paz desse lugar. Deus, bota para o terra aqui agora. Apodendo o sangue de Jesus, para você saber que Deus fala contigo, tu vai andar pela tua casa. Até para acender uma luz, você fica com medo de luz apagada dentro da tua casa. É um medo que você não sabe de onde que vem. Apodendo o nome de Jesus, recebe força. Quem tem que ter medo de você é o diabo. E o diabo está usando todo esse trauma que você sofreu. Tudo isso que você viu, para te amedrontar. Mas Deus entra com tanto poder. Ele manda dizer que na tua casa não tem demônio. Não, na tua casa tem anjo te guardando. Tem o Espírito Santo na tua volta. Na Arábia, A Cândara, A Cândara, A Vassúbia. Deus manda dizer, eu tenho colocado guardas ao teu lado. É anjo que tem. Não deixe o inimigo colocar coisa na tua cabeça. Deus tem guardado a tua Jerusalém. É. Deus está colocando anjo e o Senhor passarei para os caminhos. Irei adiante de ti. Olha para cá você que entrou aí nessa live. Irei adiante de ti. Endireitarei. Deus abençoe vocês que têm ofertado. Deus abençoe cem vezes mais nessa live, na outra live. Irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei a porta de bronze. Abrei uma porta. É impossível. Aquela porta que todo mundo quer entrar. Pois Deus fazia, eu quebro ela. E tu passa na Arábia, Cândara, A Vassúbia. Ai, Jeovai, Derreminai. Vou pegar pela mão de alguém, Derrebrea. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Que força é essa? E levantarei, te chacoalharei, farei dar a volta por cima. Porque assim te diz o Senhor, do jeito que estás. Tu não vai ficar, porque Deus não vai deixar. Na Arábia, Ezequias, vai dormir tranquilo. Vai dormir tranquila. Digita aí, eu vou dormir tranquilo. Dê legalidade para que essa palavra se cubra. Digita aí, vai dormir tranquila. Porque pela manhã tu terá surpresa. Deus está passando. Neste cântio. Nerebiakam da Arávassuia. Deus está dizendo, dorme tranquilo, porque eu sou Deus de surpresa. Eu sou Deus de novo amanhecer. Eu sou Deus de alegria, de ebuliço na terra. Sabe o que acontece? Olha para cá. A Bíblia diz que quando ele entrega a causa na mão do Senhor. É, pode dormir tranquilo. Vai dormir tranquilo. Vai ter surpresa pela manhã. Vai ter novo amanhecer. É um choro para durar uma noite. Mas a alegria vem plantada amanhã. Deus manda dizer, vai ter alegria chegar na porta da tua casa. Já tem 15 dias. 15 dias. Olha para cá. Que Deus está falando, vai ter surpresa na porta da tua casa. Recebe pela fé. Mesmo que não seja com você, ou seja com dois ou três, mas recebe pela fé. Porque Deus agrada da fé. E ouvir vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Deus manda dizer para alguém. Ezequias dorme, quando ele levanta, tinha 185 mil homens na porta da casa dele. É a multidão que está na tua vida. Olha para cá, dobra atenção para você entender o que Deus está falando. 185 mil homens. Sabe o que Deus fez? Um anjo só. Um anjo. Um anjo só. Deus. Um anjo. Matar-se 185 mil homens. O Senhor está dizendo, esse problema não é nada. Permito que tu passe, mas tu me glorificarás. Tu exaltarás. O Senhor está dizendo, e tu vai saber a notícia do Senaqueripe, viu? Você vai saber o que eu vou fazer com o Senaqueripe? Cala, maçúria. Farei retroceder. Ó. Pega aí você que está na tua casa. Eu quero parar lá e não consigo. O Senhor manda dizer para alguém. Farei-se os teus adversários. Retrocida. Retrocida. Ó. Farei que tenham medo de ti. Quando olhares para você, vai dizer assim, não posso tocar. Não posso pedir informação. Não posso. É. Sabe por quê? Cante o Nerebiassubia. Porque farei diante de ti. Colocarei temor. Colocarei medo. Porque eu sou o teu defensor. Sou o teu ajudador. Sou eu, Naravassubia. Que sustento. Deus manda dizer. O segredo da tua vitória é descansar. Tira a tua mente. O inimigo está aproveitando. O espiritual que eu estou dizendo. Que o nosso inimigo é o diabo. O inimigo espiritual está aproveitando de toda essa situação. Para tirar o teu sono. Tirar a tua paz. Tirar a tua alegria. Porque ele sabe que tem coisa boa chegando na tua vida. E você focando. No teu problema, você vai morrer. Senaquerib. Queria abalar o psicológico do rei Ezequias. Mas não conseguiu. Porque ele tinha um Deus. Fiel e justo e verdadeiro. Alguém está querendo tomar o que é teu. Meu Deus. O que é isso, Jesus? Deus está desenrolando o rolo aqui. Alguém quer tirar o que é teu. Quer tomar a tua terra. Quer tomar os teus bens. Quer tomar a tua alegria. Quer tomar o que é teu. Mas o Senhor está dizendo. Ninguém toma aquilo que eu dei. Ninguém tira. Ninguém coloca as derreminubrias. As mãos. Porque derreblia. Aramai de ovassubria. Sou surpresa. E o que eu dou, ninguém toma. E o que eu tiro, ninguém coloca. O que eu arrumo, ninguém desarruma. Ai, derreblia. O que eu mexo, ninguém desmeche. Ninguém desfaz. Deus manda dizer. A porta que eu abro, ninguém fecha. E o que eu fecho, ninguém abre. Terra, manda súbria. O inferno vai ter que obedecer a voz do Senhor. Vai ter que obedecer quando Deus manda na casa. Deus colocará limite. Deus colocará ordem. Deus colocará tudo no lugar. E você que está na tua casa vai digitando. Eu creio, eu recebo. Eu tomo posse. Porque Deus está falando comigo. Taraba súpia. O Senhor manda dizer para alguém aqui. Sou Deus que faço. Entro em cena. Se precisar, ele vira do avesso. É. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Uma glória. Se preciso for. Eu olho por dentro e por fora. Faço e desfaço. Na ideia cala maço. Subir alguém vai submeter a ordem do grande. Sou poderoso. Sou grande. Sou terrível. Ah, lá sou. Tu vai ver. Deus manda dizer. Tu vai ver que o grande vai virar pequeno. Viu? O leão vai virar gatinho. Assim diz o Senhor. O leão vai virar pássaro. Porque quando ele entra. Quando ele entra no comando. O capeta tem que obedecer. Narava subiandarabia comanai. Quando Deus entra no comando. O inferno tem que parar. E tem que dizer assim. Entrou o general de guerra. Entrou o Espírito de Deus na frente. Diz o Senhor. Tu vai se surpreender. E tu vai dizer. Mas não era o forte. Mas não era o forte. Que faz que acontece. Você vai dizer. Eu estou sentindo o Deus aqui. Deus está dizendo. Vou desfazer. As mentiras dos mentirosos. Vou desfazer. A mentira. E tu saberás. Os que fazem os barros. Os que estão no oculto. Que tu queres saber. Sou eu que vou lá e desfaço. É Ramanda Guiaçu. E faço. Para ninguém desfazer. Eu não sei que mistério é esse. Que Deus está me dando aqui. Mas entra neste calamassúbia. Que tu vai entender. O que Deus está falando. Ele vai dizer para alguém. Tem surpresa chegando. Do Teplavá. E recebe aí. Mas pastor. Não é como é que é com você. Recebe pela fé. Não seja incrédulo não. Muda a tua vida hoje. Deus está dizendo. Eu entro no sobrenatural. E faço. O que você não pode fazer. Porque para ele. Olha para cá. Nada. Nada. É impossível. Deus manda dizer para alguém aqui. Alguém almeja uma resposta. Do trono de Deus. Tu precisa. Mas sabe aquela resposta. Que você precisa. Que Deus fale com você diretamente. O Senhor manda dizer para alguém. Mandarei o anjo. Escute. Presta atenção. Depois não diga que Deus não falou contigo. Deus não fala com gente desligada não. Deus fala com gente que está junto com ele no trono. Ó. Deus manda dizer para alguém. Cante nesta terra lá. Massúria. Vou mandar o anjo. E falarei em particular cara a cara contigo. Deus vai mostrar coisa em sonho. Ele vai mandar profeta para falar contigo. A você. Uma resposta assim ó. E ele vai falar. Para que tu creia. Porque Deus fala tanta coisa. E tu não consegue ter discernimento. Quando Deus está falando contigo. Pois Deus falarás. Cara a cara contigo. E tu vai lembrar. De todas as suas palavras. Que Deus falou aqui nessa live. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Para isso. Você precisa estar ligado. Orando e buscando e vigiando. Para que a brecha não entre. Para que o inimigo não roube a tua vitória. Deus virá por um lado. E Satanás vai tentar entrar por outro. Mas o Senhor diz. Fica na ligação. Vou eu falar contigo. Revelarei os meus mistérios. E que o espírito do engano não entre na tua vida. Porque o diabo é terrível. Ele escuta. Ele vem tentar enfiar uma coisa. Para pôr caraminhola na cabeça de alguém. Mas Deus manda dizer. Que a voz dele na tua vida. Vai prevalecer. Apenas somente o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus de Abraão. Que é o teu refúgio. O Senhor falará. Deus bradará neste calamassúria. Mostrarei para ti. Deus é pai. Não é padrasto. Quando ele faz. Está falado. Está feito. Ninguém desfaz. Calamassúria. E Deus manda dizer para alguém. Que é quieto. Ele vai quebrar um orgulho. Ele vai quebrar um orgulho. Aqui é. Taivos e saber que ele trabalha na terra. Queridos. Compartilhe essa live. Manda para alguém. Queridos. Deixa eu revisar vocês aqui. Se vocês verem pessoas lá no Facebook. Reprisando as minhas lives. Colocando o número de WhatsApp em cima. Não sou eu. Tomem cuidado. Né. Já tem uma quadrilha aí. Já faz é uns. Tem uns. Mais de cinco meses que eles estão. Né. Usando a minha imagem. Reprisando minha live. O povo pensa que é eu que está ouvindo. Está lá dando dinheiro. E não sou eu. Eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Entendeu? Muito pelo contrário. Né. As pessoas que gostam de me abençoar. Porque vê Deus. Vê seriedade. Se vocês veem isso no Facebook. Denuncie. Não sou eu. Tá. Então eu parei de falar. Agora eu vou voltar a falar novamente. Porque tem pessoas que. Né. Está ofertando. Achando que é o pastor Diego. Né. E não sou eu irmão. Estou muito cuidado. Eu só entro no meu perfil Diego Francis. Tá. No Instagram. E aqui no YouTube. Eu só entro nesses três perfis. E posto na minha página. Gente. Manda para alguém essa live. Compartilha. Espalha. Fala assim. Olha este mistério. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Convida alguém para este mistério aqui. Amém. Traga alguém para esta live. Você está entendendo? Porque Deus vai bradar. Vai falar. E o nome dele vai ser glorificado. Amanhã de manhã. Estarei postando uma live aqui. Se você vê anúncio. Clica aí. Vai nos ajudando. Tem mais vídeos aqui embaixo. Queridos. Assiste mais vídeos nossos. Faça sua casa. Abençoe a tua casa. Né. Hoje eu fiquei tão feliz. Que eu vi o vizinho. Colocou a caixa. Bem no último. O som e eu gritando. Eu falei. Eita glória. A vizinhança agora escuta. Né. E eu dando aqueles gritos. E grita mesmo. Digo. Amém. Então. Coloca aí. Abençoe a sua casa. A sua família. Deus vai te abençoar. Coloca palavras proféticas. O diabo não gosta que. Mesmo que você deixe a live rodando lá. Ele não gosta. Porque as palavras de Deus estão no ambiente. Né. Então. Abençoe a tua casa aí. Assista a live. Ouça. Que Deus vai te fortalecer. Queridos. Fiquem na paz do Senhor. Amo todos vocês. Orem por mim. Tá. Você que é de oração. Me acompanha o meu ministério. Orem por mim. Que eu estarei orando por vocês. Um abraço de Cristo. E a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.